Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com o vídeo falando, tirando, né? O certo é falar, tirar algumas dúvidas. Será que a batata com broto ou casca verde, será que ela faz mal para a nossa saúde? A batata com broto ou com casca verde contém toxina e pode envenenar você. Batata frita ou cozida, dificilmente você encontrará alguém que não seja apaixonado por batatas. As batatas é hoje o terceiro alimento mais consumido do mundo. Com isso, muitos de nós fazemos estoques exagerados de batata e muitas delas acabam desenvolvendo broto, mesmo estando na geladeira. A maioria das pessoas, contudo, não joga essas batatas fora e prepara ela normalmente em variadas receitas. Ah, mas será que a batata com broto faz mal? E será por que as batatas ficam assim? A batata com broto e verde acontece por um processo natural. Isso porque, de acordo com os estudos, quando as batatas são expostas à luz, elas começam a produzir clorofila. Aquele pigmento verde que dá a muitas plantas e algo às suas cores. A clorofila, portanto, faz com que as batatas comuns mudem de amarelo para esverdeada. Mas as batatas escuras, como as vermelhas, por exemplo, pode ficar esverdeada. Contudo, você só perceberá isso quando raspar a casca e ver a mancha verde por baixo ali da casca. Mais um estudo feito na Inglaterra revelou que consumir batata com broto faz mal. Segundo os especialistas, ao observar de perto uma batata, podemos notar pequenos pontos da casca. Esses pontos, então, são aqueles nós do caule que, ao brotar, darão origem às folhas e ramos. Quando deixamos as batatas armazenadas por muito tempo, alguns desses pequenos nós formarão os brotos. Os brotos surgem quando a temperatura e luminosidade são ideais. No entanto, exposição à luz provoca, ao mesmo tempo, reações fisiológicas dentro da batata. Sendo assim, a produção de clorofila, que é uma substância inofensiva. Mas o grande problema não é a clorofila. É que junto com a clorofila, há forte produção de solanina, uma alcaloide tóxica. Então, batata com broto faz mal, sim e não, somente com brotos. Já que, basta que a batata fique verde, já indica produção de solanina. Um estudo feito na Inglaterra explicou que, quando a exposição à luz faz com que a batata produza clorofila, ao mesmo tempo, a produção de solanina, que protege contra danos causados por insetos, bactérias, fungos ou animais famintos. A solanina é um glicocalóide poderoso que funciona e inibina uma enzima envolvida na destruição de neurotransmissores. Ao mesmo tempo, atua danificando as membranas celulares e pode afetar negativamente a perneabilidade do seu intestino. A casca verde, bem como a produção de broto, são bons indicadores da presença de altos níveis de solanina em uma batata. Mas, não é uma medida perfeita, embora as mesmas condições encorajem a produção de solanina. É uma clorofila e clorofila. Elas são produzidas independentemente uma das outras. No entanto, aquele esverdeamento já é um sinal de que uma batata pode estar começando a produzir mais solanina e, portanto, se torna tóxica. Então, a batata com broto faz mal. É bom a gente não deixar assim acumular muita batata, comprar muita quantidade. E quando a gente for comprar batata no supermercado, a gente dá aquela olhadinha básica para ver se elas já não estão começando a brotar. Porque estudos afirmaram que a batata com broto faz sim mal para a saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. Tchau e até o próximo vídeo.